Heeeee... oaei, deveu um pouco, sério deveu um pouco, sério não sei o copo, eu acho que é isso parece um quinto, né? acabado de ele saindo de nós por assim um bebe ehhhh, que naar, é só eles parecem um coën é tu, né, mais é bem é mesmo engraçado E aí, vamos! Vai ficar investigando em minha vida Olha! Vai ficar aqui ou depende de lá! Vai pegar agora um ao outro! Vai se ver! Não posso! Olha que anonhado! Bateu! Eu não estou com você! Opa! 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 Ô idiota! Agora com a mão mexe, bote! Minha mão! Minha mão! Eu tenho que olhar o YouTube haha ah sim a chamele de masker cara presa aqui eu nem sei o que é taran o posto é tudo isso é tudo o leitor é isso são joelhos ele chegou ao Lucas estou parecendo o 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